Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos continuar com Assassin's Creed Odyssey. Esse que é o nosso queridinho aqui no canal, não é não? Mas antes de contar o que vamos fazer hoje, já deixa aqui o seu like matadeiro pra dar aquela baita força pro canal. Compartilha, ajuda muito! E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva. É um prazer que você esteja aqui com a gente também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela nossa querida Monique Costa. Faça como ela também. Clique no botão Seja Membro e nos dá essa força, cara. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir o Martelo de Jazão. É, olha só esse bagulho porradeiro, velho. Cara, Mionir? Mionir é coisa do passado, meu irmão. Agora o negócio mesmo é Martelo de Jazão. E eu vou mostrar pra vocês como conseguir esse bagulho doido, tá? Então, deem uma olhada aqui neste local do mapa. Na região de Argólida, nós temos aí lá na ponta, lá em cima, um forte por nome Micenas. E é lá que vamos encontrar essa peça única dentro do jogo, tá bom? Muitos de vocês já devem ter encontrado, ou por engano, né? Passaram por ali, ou mesmo já sabiam e foram lá. Mas muita gente ainda está começando o jogo e não sabe onde ficam essas peças bacanas. Então, por eles, estamos fazendo esse vídeo, tá ok? Então, bora lá. Eu vou tentar chegar no Stealth. Sou bão demais no Stealth, vocês sabem, né? E vamos ver o que acontece, mano. Bora lá, vem comigo. Ó, vocês podem ver que o forte é bem guardado. Bem guardado, mas não tem problema. Vou tentar entrar sem ser visto, né? Pegar a peça e cair fora, velho. Ó, a gente tem vários baús. De cara, eu não sei qual deles, né? É o que nós estamos procurando, mas deve ser esse daqui. Que está ali dentro daquele saguão maior, né? Então, vamos lá. Não, mano. O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria ser cuidadoso. A segurança alta aqui. Bom, achei que podia interagir, não pode. Tudo bem. O jeito mais seguro, né? Na minha opinião, é nunca se chegar... É... Já dando as caras, né? Vai contornando o lugar, dá uma espiada. E está ali, ó. Olha lá. Ha, moleque. Olha só esse baú, cara. Todo adornado com lobos e leões. Está ali, mano. Está ali. Ficar esperto, ó. Tem um cara ali embaixo. Descer aqui na miúda. Não me viu. Beleza. Show! Conseguimos. Aí, ó. Martelo de jazão. Nível 39. Estou no nível 41. Está de boa. Está de boa. Vamos lá dar uma espiada nele no inventário, né? Antes da gente sair daqui. Ali, ó. Olha só. Martelo de jazão. Contundente pesado. Lendário. 13% de dano de guerreiro. 12% de dano com arma contundente pesada. E 20% de dano com habilidade de quebra de defesa. Legal. Vamos vazar daqui. Vazar daqui. Que jeito sem ser notado, né? Meu stealth é incrível. Quem acompanha... Opa! Ó. Ó. Legal. 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 Já vamos testar o brinquedo antes de sair do lugar, meu. Da hora. Da hora. Bacana que os combos dele, né? Pelo que deu para perceber. Aí, ó. Vocês viram? Manda o inimigo longe. Então, legal. Acho isso bacana. Toma, cachorro. É. Uou. Chupa essa manga. Muito bem. Ai, caramba. Encaça, em vergonha. Putz, fiquei envenenado, velho. Beleza. Ai, caramba. Da onde o cara saiu, velho? Caramba, mano. Os caras... Oh. Da hora. Da hora. Na moral, esse cara é muito insistente, velho. Não é feio cair fora se o negócio fica pesado. Vambora. A ideia era entrar, pegar e sair sem fazer nada, né? Sem ninguém nos ver. Mas, obviamente, não ia dar certo. É o Kalil jogando, né? Vambora. Boa. E tá aí, galera. Olha só. Pegamos o danado pra gente. Meu. Olha que da hora os desenhos que tem ali na parte, né? Onde a gente desce a pancada. Mano, muito legal. Muito legal. Curti bastante. O tempo passou. E eu sofri calado. Não deu pra tirar. Ela do... Beleza. Beleza. Mas é verdade. O tempo passou, galera. E hoje, né? Eu já estou no nível acima dos 70. E tenho comigo ainda. Nunca mais eu usei, né? O machado, o martelo, enfim. De jazão. Mas, né? Fazendo esse vídeo. Achei esse vídeo antigo aqui. Não havia postado ainda. E falei, caramba, mano. Nunca mais usei isso aí. Bora melhorar ele. E ver qual é que é o dano. Qual o dano que ele vai causar nos inimigos hoje, né? Porque a gente viu no vídeo antigo. Que não era tão significativo assim. A pancada que o bagulho descia na cabeça dos malucos. Mas e aí? E se a gente der uma tunada nele? Trazer ele agora, né? Pra... Pro nosso nível. Colocar alguma habilidade qualquer. Enfim. Bora lá? Vamos. Vocês já estão ligados como funciona, né? Acha um ferreiro. A gente vem na opção melhorar. Vamos selecionar ela aqui. Cadê? Olha aí, ó. Nível 39. Nunca mais mexi, cara. Então, tá aí. Agora ele tá no mesmo nível que eu. Que é o 73. E aumentou, obviamente, o dano que ele causa. E eu vou entalhar alguma coisa nele também. Vocês sabem que o meu set, ele é full fire. Então, obviamente, eu vou colocar aqui... Mano, tem tanta coisa, velho. Ficou meio que perdido. Porque tem tanta coisa legal, tá ligado? Mas como eu dou uma acrescentada no dano de fogo, em tudo que eu tenho... Então, obviamente, se a arma não for de fogo, não adianta nada. Então, eu vou colocar aqui, dano da arma se torna dano de fogo. Beleza. Agora tá do jeito que eu quero. Saca só o bagulho, tio. Mano, monstro, 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 monstro. E vocês sabem, né? Que não existe um melhor meio de testar a porrada se não for descendo ela livre, leve, solta e franca nas batalhas de conquista. Então, bora lá. Vamos ver qual é que é, mano. Vamos ver se tá do jeito que a gente gosta. Se melhorou ou não. Se continua dando pouco dano, né? Perto daquilo que a gente já tá acostumado. Uou! Mudou! Mudou, mudou, mudou. Olha isso, galera. Mano, muito dano. Muito dano. Dois golpes, o cara capota. Pra, mano, pra mais difícil que for, né? Três golpes. Mas quando a gente pega e usa as habilidades, é hit kill, cara. É hit kill e não tem o que fazer. Olha aí. Mano, hit kill. Não tem o que fazer. Muito bom, muito bom. Caras, é uma arma que eu gostei. Vou jogar mais com ela. Talvez na próxima live a gente faça só usando ela, né? Pra ver qual é que é. Mas eu gostei. Gostei. E super ultra indico você correr pra esse lugar, pegar ela lá e sair descendo o pipoco. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Novamente, eu peço de deixar o seu like. Se quiser patrocinar o canal, vocês sabem, o botão seja membro tá aí embaixo. Comentem, interajam pra que o YouTube entenda que você não é um bote, cara. E não te mande pra fora do canal, como já aconteceu aqui. A gente sabe disso, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão seja membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!